Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 2, do mês de setembro. E o ano é 2021. E a nossa data de hoje ficou assim, 2, do 9, de 2021. Uma boa aula! Beijinhos! Olá, criançada! Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Como vai vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam cada vez melhor. A professora está aqui hoje para explicações de duas atividades de hoje. Quinta-feira, dia 2, do mês de setembro, do ano de 2021. Tá bom? A professora vai começar a aula perguntando se vocês assistiram o vídeo sobre o nome e o sobrenome que a professora deixou lá no início da aula. Ai, professora, pra que isso? Criançada, vocês veem que todo mundo tem nome, né? Por que será que vocês têm esse nome? Por que você se chama Mariana? Por que você se chama Jonas? Por que você se chama Maria Clara? Por que você se chama Maicon Júlio? Por que você se chama Maria Lívia? Por que você se chama Beatriz? Ah, a professora chama Gisele porque a minha avó gostava muito desse nome e pediu a minha mamãe para colocar esse nome em mim. E você? Qual é a história do seu nome? Professora, é verdade que todos os sobrenomes das pessoas são diferentes? O sobrenome nosso é escolhido de acordo com a nossa família. Por exemplo, eu chamo Gisele Assis de Almeida. O Assis é o sobrenome da minha mãe e o Almeida é o sobrenome do meu pai. Então, como o meu pai e a minha mãe uniu e resultou a Gisele, então eu peguei o sobrenome dos dois. E assim sucessivamente. Pode acontecer, criançada, de pessoas que têm o mesmo sobrenome. Eu a conheço, eu conheço duas pessoas que nem têm parentesco nenhum que têm o mesmo sobrenome. E você? Eu quero descobrir o seu sobrenome. É lógico que a professora já fez um crachá, né? Vejo que todo mundo está colocando nas atividades, né? E está mandando para a professora, né? A professora hoje vai mostrar para vocês a atividade que além de você fazer o seu cabeçalho, você vai escrever. Olha como que está escrito aqui, ó. Escreva dentro do quadro o número correspondente à sua idade, represente-o com bolinhas e em seguida treme a letra do seu nome. Por exemplo, se você tem cinco anos, você vai colocar o cinco aqui dentro do quadradinho e no retângulo você vai escrever, você vai desenhar cinco. Ó, cinco bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, professora, e se eu quiser desenhar cinco coração? Esteja a sua criatividade. Tente fazer da melhor maneira possível, tá bom? Colorei, criançada. E depois, dentro, em cima de cada linha, você vai olhar o seu crachá e vai escrever o seu nome completo e vai colorir os menininhos aqui, tá bom? Bem bonito e sem preguiça. E na página 109, é a atividade de sexta-feira. Que dia que é sexta-feira, criançada? Sexta-feira é dia 2 do mês de setembro do ano de 2021. Vocês vão fazer a atividade que vão observar as crianças no parque. Vai colorir. Tem crianças no escorregador, crianças na balança, criança andando de... jogando bola em cima do toco, né? Olha aqui, ó, gangorra, né? Vocês vão olhar e vão responder essas perguntas. Quantas crianças estão no parque, quantas são meninas, meninos e quantos brinquedos há no parque. Depois que você fez essa atividade, você vai tirar foto e mandar para a professora. Lembrando que amanhã é sexta-feira. Teremos aula com a professora Lucione. Depois a professora Gisele está colocando sempre atividade, né? Para as mamães não esquecerem de fazer com vocês. E lembrando também que na próxima semana não teremos aula na segunda e nem na terça, porque é feriado. E na quarta, quinta e sexta-feira teremos atividades que irão precisar de... tesoura, vão precisar também de cola, vão precisar também de massinha de modelar, vão precisar também de tinta guache, tá bom? E eu conto com vocês, porque eu sei que vocês sempre fazem as atividades cada vez mais lindas, cada vez melhor. Agora eu vou mandar um beijo, ó, tanto de beijo aqui, gente, tanto de beijo, beijo, beijo. Vamos começar o beijo? Primeiro beijo vai... Ah, deixa eu pensar. Vai para o Jonas, vai para a Mariana, vai para a Beatriz, vai para a Alice, o Clévio Filho, para o Davi, para a Emanuele, para o Enzo Henrique, para o Filipe, o Arthurzinho, irmãozinho do Filipe, que eu achei uma gracinha, Arthur, você filmar o Filipe dando o depoimento sobre o calendário. Um beijo, Arthur, obrigada por ajudar seu irmãozinho. Vai continuar nos beijos, vai para a Isabela, para a Maria Clara, deixa eu pensar, para o Cauã, para a Maia, o professor esqueceu de falar o nome da Maia, a Maia está fazendo as atividades, sempre fez, né, Maia? Essas atividades são maravilhosas, aliás, meus alunos são, então, é nota mil. Maicon Júnior, Maria Cecília, um beijo bem grandão, Maria Lívia, o irmãozinho da Maria Lívia também. Ai, gente, ele ajuda ela a fazer atividade que eu acho que ele vai ser professor quando ele for adulto. A professora Gisele, viu, começou desse jeito, hein, dando aula, só que eu dava ela com minhas bonecas, né, e você ainda tem a Maria Lívia para dar aula para ela, legal! Um beijo também para o Pietro, o Davizinho, irmãozinho do Pietro, passar a Maria Lívia e, para quem mais, para o Estevão e para todas as famílias. A professora manda um abraço bem grandão, ótimo final de semana, ótimo feriado, um beijo, se divirtam-se muito, descanse e até quarta-feira da semana que vem, dia 8 de setembro. Um beijo e tchau! Tchau!